Pânia é uma mulher ingrata, me traiu com o bairro todo Bota a chifra, essa mulata, deu padeira e pucachou Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Essa mulher é safada e já deu pra mais de mil Essa mão suave que afaga, masturba o meio Brasil Eu não me dou por vencido, a bebida me consola Sem litro de cana bebido, já essa dor que não se afoga Mas eu te amo de modão E tu bate o meu coração Pânia não é mole não É, a Fânia não é mole não Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não Essa mulher é safada e já deu pra mais de mil Essa mão suave que afaga, masturba o meio Brasil Eu não me dou por vencido, a bebida me consola Sem litro de cana bebido, já essa dor que não se afoga É, goi, que essa mulher é safada Ela castiga, castiga e judia da gente Por quê? Por quê? Porque é piranha, homem É piranha, é piranha demais É piranha É piranha É piranha É piranha Piranha demais Piranha demais Piranha demais Porque é piranha, amor Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botiquim Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botiquim Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não 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 E tu bate o meu coração Legenda Adriana Zanotto